Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, estou aqui na sala VIP em Madrid, tá? Lounge, puerta de Alcalá, e nós viemos pelo elevador, pelo térreo, tá? Então aqui tem todas as informações da primeira sala VIP, ele está no terminal 60, tá? Então no aeroportão de 60, por aqui também dá para sair, tá? Então a sala tem essa entrada, só para que vocês vejam, eu posso entrar aqui em 5 salas, caso eu queira, essa é a primeira, tá? E provavelmente eu não vou visitar todas também, porque é muita sala para visitar. E agora a gente vai entrar na sala VIP, bora lá? Ó pessoal, a sala VIP tem essas informações, ó, as informações da sala, ó, sala VIP, VIP lounge, puerta de Alcalá, ó, e nós vamos entrar. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. A sala VIP é grande, né, ó. A visão da Europa. O nosso voo é aqui, ó. Vamos pegar lá na frente, vamos lá, e eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, não tem lugar aqui, mas tem aquela mesinha lá no fundo, ó. Aqui, Neide. Tem que sentar ali, ó. Tá bom. Vai comer alguma coisinha? Não, agora eu não, só queria ir. Não. Ó, pessoal. O painel do nosso voo, ó. É a Europa, tá? Aí tem essas bebidas aqui. A sala é boa, viu, gente? A sala é muito boa, ó. Banheiros, tá, ó. Banheiros. Tem ducha, ó. Pra tomar banho também. Ó, pra tomar banho. Tá, ó. Bebidas, ó. A fanta deles aqui, diferente da nossa, ó. Sprite. Ó, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Iogurtes. Lanches, águas. Ó, que bonita, água. Mais bebida alcoólica. Ó, sucos. Nuts, ó. Bastante nuts. Ó, legal. Azeitonas. Muffins. Lanches, ó. Ó, que legal. Pães variados, bolos, presunto, mussarela, ó. É... Frutas. Café, ó. De novo, mais bebidas. Iogurtes, frutas. Café. Frutas, chás. Ó, bastante coisa, tá? Não é ruim, não. Ó, ó. E essa vista lindíssima, ó. Aqui, ó. Revistas. Jornais, ó. E essa vista linda. Olha que linda. Olha que revista. Que vista linda, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. E ali é a recepção. Ó. Ó que bonito que é a recepção. Vamos lá. Ó, pessoal. Olha que vista linda. Olha isso. Olha que vista linda, pessoal. Jornais, eu falo como que a gente entrou aqui, tá? Olha que bonita. Essa vista. Olha essas montanhas, pessoal. Coisa mais linda, ó. E é bem espaçosa, viu? Uma sala muito boa, viu? A gente pode ir em várias salas, se a gente quiser. Mas tem mais sala aqui. Olha que... Essa daqui, ó. Quatro pessoas. Com vocês, como que eu vim aqui, tá? Eu tô usando a executiva da Air Europa, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É, ó. Sky Priori. Tá vendo aqui, ó. Sky Priori. A Air Europa, ó. Classe Business. Tá, ó. A Air Europa, classe Business. Tá vendo aqui? Eu vim direto com essa passagem. Então, essa sala VIP tem duas salas com parceria com a Air Europa. Essa é a primeira no portão 60. Essa sala que vocês estão... Ó. Muito bonita, tá? Sala lindíssima. Nessa sala, nós entramos com o cartão... Você pode ver aqui, boarding pass. Aí, ó. Leandro Vieira, tal. Tá vendo? Com essa... Com esse passaporte. Então, eu não mostrei priority pass, não de que, dragão pass, nada. Sempre que você viajar de executiva, você tem direito à sala VIP da companhia aérea. Caso seja parceira de alguma sala VIP. Geralmente, todas são. Tá? E aí, o que acontece? Caso você não tenha, né? Caso você não tenha o acesso, é... Pelo... Pela passagem aérea. No caso, a Neide não teve, né? Ó. A Neide, ela tá aqui tomando um chazinho. Não te, ó. Que delícia, ó. Ó. Pagou quanto, Neide, pra tomar aqui? Nada. Nada. De graça, né? A Neide vai fazer um blog pra as amiguinhas pra ensinar, né? É. Ó. Então, acontece. Aqui, quem não tem a passagem executiva, tem que pagar por algum acesso. Então, a Neide, no caso, usou o que? Ela usou o Visa Airport Company. Então, na sala Visa Airport Company, ela poderia usar a sala VIP Sibelis, a Alcalá, que é essa que nós estamos aqui agora. Essa Alcalá é a primeira que faz parte do acesso usando a passagem aérea. Que é uma companhia que tem parceria com a Europa, tá? Aí, caso você tenha a Priority Pesla, onde que, eu vou mostrar pra vocês também. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, primeiro, aqui no aplicativo, quais salas que nós teríamos, tá? Então, ó. Temos aqui, pelo Visa Airport Company, em Madrid, a sala Sibelis. Temos aqui a Puerta Alcalá, que é essa que nós estamos. Temos a Del Sol, que é também parceria com a Europa. A sala VIP Nepturno, também pode ser a sala Visa Airport Company, e a Maihor, que pode usar o Dragon Pass. Então, todas essas salas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco salas, você pode usar o Visa Airport Company. Agora, eu vou usar o Priority Pass e o Launch. Aqui, que é a mesma coisa, praticamente, pra gente ver quais salas que usa pelo Priority Pass, tá? Caso você venha pra cá, de econômica, você pode usar o Visa Airport Company, em todas essas cinco salas que eu mostrei pra vocês, tá? Se você não tiver o Launch Key, não tem Priority Pass, não tem Dragon Pass, e a sua passagem é executiva, tem que aparecer isso aqui, ó, tá? Tem que aparecer, ó, aqui, ó. É, Class Business, tá vendo? Business Class, ó. E aí, a sala VIP, tá? A minha, a minha aplicativa tá abrindo, e aí eu vou mostrando pra vocês a situação aqui, quais salas que você pode usar pelo Priority Pass, pelo Launch Key. A sala, é tudo isso que vocês viram, muito bonita, por sinal, ó. E aí, a gente pegou um chá, né, ó, Mesti, ó, e você tem toda essa maravilha, essa maravilha. Então, apareceram o quê? Todas essas salas VIPs, tá? Então, ó, terminal 1, 2, 3, 4 e Satélite. Vamos primeiro no terminal 4. Terminal 4 eu posso usar a Nepturno, ó. Então, eu posso usar o Nepturno no terminal 4. Vamos voltar pro terminal 1. Terminal 1, eu tenho Sibelis. No terminal 2, nós temos Alcalá, que é onde eu estou. No terminal 3, eu tenho Pôr do Sol, Del Sol, Del Sol, que eu também posso ir. E terminal 4, Amarror. Ou seja, todas as salas que estão aqui, aceitam o Priority Pass, aceitam o Launch Key, aceitam o Dragon Pass. Então, se você quiser confirmar se o Launch Key aceita, eu vou abrir o Launch Key pra vocês e vou mostrar pra vocês o Launch Key também, que é possível usar o Priority, o Dragon, o Launch Key ou Executivas, tá bom? Então, nós vamos fazer agora uma avaliação usando o Launch Key, tá certo? Diante do abro, eu vou mostrar de novo a sala VIP pra vocês, ó. Lá no final, é uma sala business, né? Pra você trabalhar, usar a internet e tal. Então, ali é como se fosse um co-work pra você poder usar, tá bom? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo? Todas as informações. A sala não tá cheia, tá tranquila, tá? E agora, eu vou colocar aqui pra vocês verem, Madrid. Tá, ó. Madrid, ó lá. Madrid na Espanha. A mesma coisa, tá vendo ali, ó. Ó, satélite 4, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, não vai mudar muito, é tudo igual, ó. Eu posso usar a sala, é, Madrid, a Nepturno. Eu posso usar o Terminal 1, a sala VIP Madrid. Tá vendo aqui, ó. A Sibelis. Eu posso usar a sala Puerta Ocalá, que é onde nós estamos, ó. Nós podemos usar a sala VIP Del Sol, que também faz parte da Europa. E a Plaza Marró, que também faz parte do Launch Key. Ou seja, Launch Key, Priority Pass, Dragon Pass, tem a mesma quantidade de salas. E quem não tem nenhum desses três programas, pode usar, então, o quê? Pode usar a sua classe VIP pra poder usar de graça a sala VIP. Então, não pagamos nenhum acesso, usamos o Class. Por que que eu fiz isso? Porque, gente, se eu tenho uma passagem aérea, que é executiva, eu usei meus pontos. Por que eu vou debitar do cartão do banco? Não, eu vou usar a da classe pra eles pagarem. A companhia tem que pagar a sala aqui pra eles. Não o meu banco. Eu tenho essa visão comigo, tá? Vocês estão vendo, ó. Tudo isso daqui é a sala VIP. Ó, pra vocês verem. Ó que maravilha. E tem essa vista lindíssima, que é gostosa. Então, usufrui de graça. Top demais. Pessoal, finalizando, então, aqui, mais uma sala VIP concluída com sucesso na Europa. Amei, gostou? Amei. Boa. Maravilhoso. E o H-menão, gostou, H-menão? Ótimo, muito bom. O Doc e o Alex. Não gostei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Se me derram, gostaram. E com Deus. Um cafezinho pra não deixar de falar que eu não tomo café, né? Aí, virizinho. Ó, o cafezinho saindo, expresso. 100% meu cafecito. Agora sim, tomou um cafezinho pra poder ligar, né? Não é dos melhores cafés. Mas, tá valendo, né? Olha que visão. Achei bonito, eu nem tinha percebido. Olha que dá bonito uma foto aqui, né? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho